Hoje eu tenho 16 anos de idade, mas essa história começa quando eu tinha 7 anos. Eu sou estrangeira e me mudei para o Brasil. Eu prefiro não falar de que país sou, porque eu ainda estou num processo de cura, muitas coisas aconteceram durante esse tempo. 7 anos de idade foi uma idade difícil de lidar, porque eu não sabia falar o idioma, não entendia sobre a cultura, e eu era uma menina diferente. Na escola, era estranho, porque eles sempre riam de mim, faziam piada, brincavam com o meu sotaque, ou pediam para eu falar coisas em português que eu não entendia o significado para as outras pessoas rirem. E algumas pessoas me perguntavam se eu não tinha infância, me perguntavam se eu já assistia algum desenho que eu nunca tinha visto, e quando eu falava que não, sempre me julgavam e falavam que eu não era normal. E por conta desse peso que eu passei na escola, foi tudo muito sofrido para mim não ser aceita, não ter uma amiga. E o pior é que quando eu desenvolvi uma amizade, eu tinha tanto medo dessa amizade me abandonar, me deixar, que eu ficava possessiva, eu queria controlar, eu criava uma dependência, e acabava fazendo com que essas amizades se afastassem de mim, porque assustava. Então, eu tinha essa dificuldade de relacionar, eu sentia falta também dos meus pais me darem mais atenção, eles trabalhavam muito. E eu não conseguia ter uma vida normal como das outras crianças, ou ser feliz como as outras crianças. Mas tudo piorou quando eu fiz oito anos de idade. E eu comecei a ficar com o filho da vizinha, que na época tinha uns 17, 18 anos. Ou seja, dez anos mais velha do que eu. E ele era irritante, e era um inferno ficar lá também. Ele sempre me provocava, sempre me implicava, eles sempre faziam piadinhas com o meu jeito internacional de ser, e isso não era legal, eu nunca soube me defender. Mas teve um dia que eu tava no meu quarto, os meus pais saíam pra trabalhar e ele ficava cuidando de mim lá em casa. E ele tava deitado no chão do meu quarto, ele tava me irritando, ele tava mexendo nas minhas coisas, ele tava me provocando, sabe? E eu tava com muita raiva dele, eu tava muito irritada. Então eu meio que chutei a cabeça dele. Mas não foi um chute pra machucar, pra nada. Foi tipo um encostei nele, empurrei ele com o meu pé. E ele ficou muito bravo, ele ficou muito nervoso. E aí foi a primeira vez que ele me machucou, assim. Ele penetrou em mim. Eu lembro que eu... Eu lembro que eu... Me sentia culpada porque ele tava fazendo aquilo. Porque eu chutei a cabeça dele. Eu só não entendia por que que ele também não chutou a minha cabeça, ou... Por que que ele também não me bateu? Por que que ele não me empurrou? Por que que ele não me xingou? Sei lá. Por que que eu tinha que pagar com aquela dor? E... Isso sempre se repetia. Eu não sabia o que que era nem minhas partes íntimas. Meus pais são muito fechados, então... Eles nunca falaram comigo sobre esse assunto. Eu não sabia que eu tinha uma... Xochota. Eu não sabia. Uma criança de oito anos de idade. Então eu não sabia o que tava acontecendo. Mas eu sabia que doía muito. E era sempre. Era só minha mãe sair de casa. E ele vinha e fazia o que ele queria comigo. E às vezes ele passava... Três, quatro horas. Ou pode ser até que eram minutos. Mas pra mim eram horas. E ele me sufocava. Ele me machucava. E eu pedia pra ele parar. E ele não parava. E eu sempre ficava ali no meu sofrimento. E o filho da mãe... Toda vez que ele terminava... Ele vinha até mim e ficava... Me desculpa. Me desculpa. Mas ele sempre continuava. E eu nem entendia mais o que que tava acontecendo. E eu lembro que... Eu tentei contar pra algumas amigas na escola. Pra algumas pessoas. Mas eu não sabia quais palavras usar. E além de tudo eu falava super enrolado. Como eu ia explicar pra alguém o que tava acontecendo? Então aquilo começou a... A me magoar. A me machucar. E eu precisava de falar. Eu precisava de contar. Eu precisava de entender o que que tava acontecendo. Porque tava doendo. Eu já não aguentava mais passar por aquilo. Então um dia eu cheguei na minha mãe. E falava que queria contar uma coisa pra ela. Só que eu não sabia como contar isso pra ela. E eu só lembro que eu falei assim. Que ele... Tirava a minha roupa. E que me machucava. E me mostrei aonde. E minha mãe sofreu junto comigo ali naquele momento. Mas... Depois virou um silêncio novamente. Eu não lembro de... De atenção. De cuidado. De nada do tipo. Eu acho que a minha mãe. Ela quis fingir que isso não aconteceu. Eu não sei. Eu só sei que... Logo o vizinho. A família do vizinho. Eles foram embora. Eu não sei se foi do bairro. Da cidade. Mas eles foram embora de onde eles estavam. E tudo voltou. Como se nada tivesse acontecido. Mas... Ficou esse buraco. Esse vazio. E era isso que eu sentia. Que minha mãe lidava. Como se nada tivesse acontecido. E aí dos meus... 10, 11, 12 anos. Ai... Era muito difícil. Na escola um garoto um dia. Passou a mão na minha bunda. E eu não tinha como falar pra ninguém. Porque eu... Eu já era muito... Traumatizada. Pra isso. Eu sabia que não era legal. Mas eu não conseguia. Eu não tinha força pra me defender. Teve uma época na igreja também. Que tinha um menino que toda vez ele me perseguia. Ele... Ele me implicava. Ele fazia bullying comigo. E teve uma época que a professora fazia piada comigo. Com o meu nome. Com o meu jeito. Com o meu linguajar. Que eu comecei a sofrer assédio. Bullying. Xenofobia. Isso ia cada vez mais me abecendo. Eu não aguentava mais passar por essa situação. Diversas vezes eu pensei em... Tomar vários remédios. E tentar tirar minha própria vida. Eu tentei já fazer tantas coisas. Eu... Nunca entendi o porquê do meu sofrimento. E eu sempre carreguei isso com muita angústia no meu coração. Com 13 anos eu comecei a entender melhor o que era certo e errado. Eu comecei a ter consciência e noção do que tinha acontecido no meu passado. E... Eu entendi que... Aquele cara tinha me machucado. E veio tudo muito à tona em cima de mim. Eu não conseguia lidar com tudo, né? Com o peso. Eu lembro... Que quando eu fiz 14 anos... Eu decidi que eu... Queria me tratar. Eu queria me curar. Eu não aguentava mais carregar aqueles 10 anos de sofrimento nas costas. Desde a infância parece que a minha vida sempre foi... Ser chacota, ser humilhação ou ser objeto de homem. Sempre muito sofrido. E aí foi quando eu conheci um grupo de meninas. Que tinham praticamente a mesma idade que eu. E tinham passado pelo mesmo abuso na infância. E aí... Cada uma tinha uma história. E quando eu comecei a ser amiga dessas meninas. E a escutar a história delas e... A estar ali com elas. Eu fui encontrando a minha cura. Eu fui entendendo que outras pessoas também tinham passado por isso. Com 14 anos foi a idade que eu tive minha primeira rede social. Porque eu não tinha celular, né? Os meus pais sempre foram muito cuidadosos quanto a isso. Eu sei que a minha mãe, ela sentiu uma culpa dela não ter me protegido. E talvez ela ficar calada é a forma que ela tem de não sofrer. Mas... Quem sofreu no fundo foi eu. Por muitas vezes eu quis tirar... A responsabilidade que os meus pais deixaram de ter comigo das costas deles. Mas... Eu não posso carregar tudo sozinha. Porque os adultos da... Da família e da história são eles. E... A irresponsabilidade foi deles. Eu ainda estou em processo de tratamento e de cura. Eu ainda não consigo lidar com o meu passado da melhor forma possível. Até cheguei a me apaixonar por um rapaz. E... Eu confiei tanto nele... Que eu contei pra ele o meu passado. E ele não quis se relacionar comigo. Porque ele disse que queria alguém mais pura. E eu falo isso porque... Eu não sou culpada da agressão que me fizeram. Eu não sou culpada... De eles terem feito comigo o que fizeram. Eu sou a vítima. Então, deixo de recado. Que se você tiver a oportunidade de se aproximar de uma pessoa doente como eu. Emocionalmente falando. E mais outras milhões de vítimas que tem espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Seja cura. Seja luz. Se aproxime dessa pessoa com a intenção de ajudá-la. Não de piorar essa situação. Eu ainda estou fazendo tratamento. Ainda estou buscando todos os dias a minha cura. Mas eu confesso que não é fácil. Oi, Emequettes. Tudo bem com vocês? O ponto mais importante dessa história, no meu ponto de vista. É quando essa criança de 8 anos de idade fala que não sabia o que era a parte íntima dela. Gente, meu filho tem 2 anos de idade. Eu já deixo ele no banheiro tomando banho sozinho. Eu já dou o sabão pra ele tomar banho. Eu já explico onde é a parte íntima. Onde ele tem que lavar. Pra ele aprender isso sozinho. Ah, mas não entende. Entende. Crianças entendem. Hoje, pra você vítima dessa história. Eu te digo que os seus pais. Eles vieram de uma criação diferente. De uma cultura diferente. Você tem que se perguntar. Quem são os seus avós? Como foi a criação da sua mãe? Como era a sua avó com a sua mãe? Como era o seu avô com o seu pai? E quebrar esse ciclo quando você finalmente tiver a sua família. Não deixar que a criação ou a falta de carinho e amor que os seus pais não te deram passe para uma próxima geração. Que isso quebre em você. Que você transforme esse sentimento amargurado que você tem dentro do seu coração em pureza. Em pureza para o próximo. Não se sinta mal. A culpa não foi sua. A culpa foi desse pedófilo que abusou de você e também não veio de uma criação inteligente. Olha, existe números no Brasil que a gente pode denunciar esse tipo de caso. Existe polícia, justiça, provas. Mas o mais importante é o apoio do pai e da mãe. Fingir que um filho não passou por um trauma só faz esse trauma ficar mais constante dentro desse filho. Olha, essa criança não foi levada num psicólogo, num psiquiatra. Ela não fala na história que ela foi levada ao hospital, ao médico. Eu não sei o motivo, né? Que esses pais não tomaram uma medida, não fizeram algo acontecer. Talvez sem esse legal no país eu não consigo entender. Mas tem muitos pais que são irresponsáveis mesmo. Me desculpa até chamar os seus pais assim, mas foi uma irresponsabilidade. Mas a gente não deve culpar eles assim. A gente tem que entender que eles têm a realidade deles, a forma que eles pensam, que eles agem. E tentar perdoá-los e ser diferente deles. Não pegar os defeitos deles pra nós. Não deixar ser contaminado por esse defeito dos nossos pais. E tentar sempre buscar o caminho de luz, o caminho de cura. Se juntar com pessoas que também passaram por trauma, é uma das coisas que a gente faz aqui no meu canal. Aqui é uma comunidade que a gente tá sempre juntando pessoas que estão se identificando com histórias. Que também passaram por traumas, por abuso, por traição, por mentiras. E aqui a gente encontra, entende? Essa força. Então hoje eu peço pra você deixar nos comentários uma mensagem positiva pra essa vítima. Se você tiver uma experiência, me manda sua história também no canal. Deixe nos comentários. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E vamos fazer justiça, porque juntos nós somos mais fortes. Um beijo e até o próximo vídeo. Você sabia que agora eu tenho um canal no Spotify? Pois é, agora você consegue ouvir as minhas histórias através de áudio com seu celular travado dentro do ônibus. Ou quem sabe, lavando aquela vasilha. Sem precisar necessariamente de assistir o vídeo. Então, se inscreve no meu canal no Spotify Dia de Paula e me segue. Tchau, tchau, tchau.